Salve galera do GlassBullet, Nereko! Mais um vídeo aqui para o canal de D.O.S. E galera, seja muito bem-vindo aqui a mais uma gameplay do canal. Hoje eu vou trazer uma dica incrível aqui pra vocês, beleza? De como tá se livrando aí da radiação, o passo a passo, pra você poder tá fazendo esse procedimento aí, beleza? Então se tá chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque as notificações pra você não perder nenhum vídeo, beleza? É o seguinte, a primeira coisa que você vai precisar aqui, já tem vídeo no canal também ensinando, tá? A como construir a tina, certo? É uma das maneiras aí de você poder tá se livrando da radiação de uma forma tipo simples, né? Você vai farmar nos mapas, vai mostrar os itens aí que você vai precisar, aonde que você vai tá encontrando esses itens, beleza? E é o seguinte, ó, deixa eu clicar aqui na tina, pode ver que o modo simples ali, você vai tomar uma ducha, né? Te livra do mau cheiro e tudo mais. E pra você poder curar aqui a radiação, você vai precisar deste item aqui que é o sabão, certo? Pra você produzir este sabão aqui, você vai precisar da bancada de laboratório e você vai precisar melhorar aqui a tina para o level 2, tá? Vamos colocar aqui em requer melhorias e pode ver que vai ter esses itens aqui pedindo que são muito, muito fáceis de encontrar mesmo, tá? Tauba, sucatas, tem vídeos aí no canal. Vale lembrar que isso aqui é uma série, tá, galera? Na descrição do vídeo vai ter a playlist com todos os vídeos desde o início pra você poder tá acompanhando, certo? Então se você tá chegando aqui através deste vídeo, vê aí o primeiro vídeo, o segundo, pra você tá entendendo melhor como que funciona a mecânica do jogo, certo? Este daqui a gente produz ali, eu vou mostrar pra vocês também. E este daqui a gente vai produzir também na bancada de laboratório. Sendo que eu não produzi nenhum, a maioria eu encontrei e vou mostrar pra vocês aonde encontrar esses itens aqui, certo? Deixa eu colocar em melhoria. Ó, então melhoramos ali a ducha para o level 2, certo? É, pode ver que recursos insuficientes porque a gente ainda não tem o sabão, tudo bem? Olha, mano! Rapaz, ficou bem legal aqui, ó. Agora a gente entra aqui na ducha aqui, certo? É, vamos... Deixa eu entrar aqui no porão que o laboratório ele vai tá aqui embaixo, ó. Aí a gente vai precisar desta bancada aqui. É, a gente vai produzir... Deixa eu mostrar os itens aqui pra vocês que vai precisar pra produzir cada um, tá? Primeiro a gente vai precisar da tina. Deixa eu procurar a tina aqui, certo? Aqui está a tina. Muito fácil mesmo de produzir, ó. Colocam onde procurar aqui, mas a gente consegue em qualquer lugar mesmo. Cercanias da floresta, bosque silencioso. Muito fácil, tá? Só clicar ali que mostra certinho. E a bancada que a gente vai precisar craftar é essa daqui, ó. Que é o que eu estou utilizando, beleza? Eu achei muito... Meu, fio de cobra a gente acha muito lá nas cercanias de car... É... Cercanias da floresta. Eu estou com cercanias de carvalho na cabeça. Acho que é por causa do last day, tá? Terras chamuscadas também, ó. Encontro muito, mano. Borracha também eu encontro lá. Dá pra fabricar esses itens também. Garrafa vazia também, mano. Então, são... Eu vou mostrar uma gameplay que eu ainda não mostrei a gameplay indo lá nas cercanias... Mecanias da floresta e na terra chamuscadas, tá? É muito fácil mesmo de conseguir aqui. Eu pensei que ia ser mais difícil, mas como performa você vai farmando, farmando... Você vai encontrando muito desse item, certo? E esse daqui a gente vai produzir na bigorna. Também muito fácil. Vou mostrar lá pra vocês. É muito simples esse aqui de estar produzindo, certo? Só o sabão que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Os itens que vai precisar. Vamos clicar. Quando você construir aí a sua bancada, você vai precisar de água. Pra tá... Pra tá servindo como combustível, certo? Aqui gordura animal. Onde a gente vai conseguir essa gordura animal? Matando ali, né? Tipo, animais que tem do... Qualquer mapa. Eu acho mais fácil ir no bosque silencioso, né? O que é do lado aqui. Você vai fazendo lá a eliminação lá dos lobos. Dos alces, né? Eu acho que é alce aqui. E ele vai... Não vai dropar sempre, tá? Mas vai ter a chance de estar dropando esse item aqui. É só você ir farmando, farmando, que você vai conseguir bastante, certo? Eu farmei um pouquinho só aqui e já consegui já esses aqui que eu tô produzindo pra trazer pra vocês. Acabei de montar aqui a bancada. Achei interessante. E vai tá aí na série, claro, né? Que é importante você tá sabendo desses itens. Porque eu tava com dúvida. Então, quando eu tô com dúvida de alguma coisa e eu descubro como que faz, eu trago pra vocês porque eu sei que vocês também estão nessa dúvida, beleza? Porque estamos iniciando junto aí. E este outro item aqui que é cinzas, a gente vai conseguir nas fogueiras, beleza, galera? Eu aconselho você tá vendo o vídeo aí no bosque silencioso, eu indo lá, certo? Qualquer mapa que você vai ser, você vai ver umas fogueiras no mapa, certo? Eu vou trazer uma gameplay lá, trazendo pra vocês também. Mas é muito fácil, certo? A gente consegue esse item lá. Nas fogueiras é aleatório também, às vezes você vai abrir e não vai vir, tá? É muito fácil mesmo. E a gente vai pegar aqui a primeira, olha aí, primeiro sabão que a gente conseguiu produzir. Deixa eu comer aqui. Certo? Vamos voltar lá. Ó, voltando aqui, galera, é o seguinte, agora a gente vai, né? Tá utilizando aí, finalmente, esta melhoria aqui pra curar a radiação. Banho demorado. É, demorado e rápido, né? Porque, ó lá, vamos ver, o símbolo da radiação tá ali. Perfeito, ó. Curamos aí a radiação. Tem uma outra forma que a gente usa as pílulas, né? Se você morrer também, esse item some. Mas só que não é tão interessante, tá? Você tá fazendo esse procedimento. O certo é você fazer isso daqui, você recupera a sua vida, toma um banhozinho legal, fica da hora, entendeu? É bem mais fácil assim. Aquele outro item que tava faltando, ó. Ah, deixa eu matar esse zumbi aqui. É calcinho, gente. Tá. Beleza, subi de nível! Não, é ao vivo! A gente consegue produzindo aqui, tá? Nesta bigorna. Olha aí, pode ver que eu já tenho mais aqui, certo? Então é assim que a gente faz pra poder tá curando a radiação. Se ficou alguma dúvida aí, deixe nos comentários, tá ok? Porque eu vou tá respondendo também. Tem os grupos aí na descrição do vídeo, pra você poder tá tirando suas dúvidas também. E um grande salve pros canais parceiros aí que tá na descrição do vídeo. É só você acompanhar que você também irá gostar, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e curtido. Para lembrar aí que, mano, eu tô com parceria com a Royal Ark. Então, recentemente eu fiz um sorteio aí. Que eu tô gravando esse vídeo no domingo, tá? Ainda não saiu o resultado. Eu espero que eu publique esse vídeo antes de sair o resultado, tá? Eu desejo uma boa sorte a todos. E se inscreve aí no canal, tá? Pra você não perder nenhuma novidade do jogo. Porque eu vou trazer muitas. Tem muitas coisas aqui, né galera? Então, um grande abraço e fui!